Galera do Iguatu aqui, ó, o encontro Iguatu e Juazeiro Iguatu e Juazeiro aí, 100% Tudo primeiro, ó, todo mundo preservando aqui, ninguém pega não Pega só pra brincar, deixa o João vim, fica aí que lá arranjou Agora amanhã eu não sei se é de sair vim, né, mas Tá primeiro, tá primeiro Galera, tudo junto aí, tá filmando? Ó o João chegando aí Ó o João aí Valeu galera aí pela presença aí da galera do Iguatu aí Agora nós estamos devendo a visita lá, viu? Bate a foto agora Agora eu aberto de novo pra pausar